O Travelling Caribbean Film Showcase de invita a trajadona de película de corzão para entregar o película A War, película larga, cortico, comédia, acção, documental e até a película animal. Entrega o película digital para o meio dia 17 de novembro na teatro Luna Blow e ganha a oportunidade para o película para viajar em mais 30 países da região. Para mais informações, ligam a 5B Blue of mails na management.lunablow.com